Música Não tô mais aguentando ela, todo dia no meu pé Música Vou nessa, vou nessa, enquanto é tempo, vou partir pra outra mulher Música Debo, 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 é isso aí, só carroça defofocada Mandei ela ralar, cada um vai pra sua casa, agora que eu tô livre Vou passar, vou passar, vou passar, vou passar, vou passar a noite com elas Lá na casa delas, é tudo liberado, lá é tudo com elas Vou passar a noite com elas, lá na casa delas, é tudo liberado Lá é tudo com elas, lá é tudo com elas, tudo, tudo com elas Hoje uma delícia, me pediu em namoro Parei e pensei, 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 não quero viver isso de novo Agora o ritmo do tiquinho é esse aqui, ó Vou passar a noite com elas, lá na casa delas, é tudo liberado, lá é tudo com elas Vou passar a noite com elas, lá na casa delas, é tudo liberado, lá é tudo com elas Agora que eu tô livre, vou passar, vou passar a noite com elas Lá na casa delas, é tudo liberado, lá é tudo com elas Não tô mais aguentando ela, todo dia no meu pé Vou nessa, vou nessa, enquanto é tempo, vou partir pra outra mulher Debole, mulher, é isso aí, soca a ousada e fofocada